É mistério, é mistério, mistério de Jeová Tem um rolo de mistério querendo desenrolar É mistério, é mistério, mistério de Jeová Tem um rolo de mistério querendo desenrolar O mistério é de fogo, o mistério é de poder Quem entrar nesse mistério já vai receber O mistério é de fogo, o mistério é de poder Quem entrar nesse mistério já vai receber Olha o anjo passando com a bandeja na mão Ele está te entregando a sua benção, meu irmão Olha o anjo passando com a bandeja na mão Ele está te entregando a sua benção, meu irmão O mistério é de fogo, o mistério é de poder Quem entrar nesse mistério já vai receber O mistério é de fogo, o mistério é de poder Quem entrar nesse mistério já vai receber Fala pessoal do canal Violão Mandrião Estamos aqui brincando um pouquinho com o violão aqui Nessa aula eu vou passar pra vocês esse corinho simplificado Aí ó Somente três acordes pra você O Lá menor O Mi maior E o Ré menor Interessante pessoal que esse formato aqui de acordes Você pode aproveitar o mesmo formato do Lá menor Pra fazer o Mi maior É o mesmo formato Você só vai subir uma corda a cada dedo Do Lá menor pro Ré menor Você vai descer uma corda a cada dedo Porém o dedo 3 ao invés de ficar na casa 2 Você vai deslizar ele pra casa 3 Tá? Mas o princípio básico aqui ó Dos três dedos É parecido Então são três acordes fáceis Que combinam Um com o outro aqui pra você fazer Tá? Não esquecendo Vai deixando o seu like E o seu comentário Que ajuda muito no No canal Tá bom? Pessoal vamos pra batida então Faça aí um Lá menor aí ó Ó Vou fazer a batida simples pra você aqui ó É muito fácil essa batida Ela serve pra outros Outros corinhos Centenas, dezenas de corinhos aí Eu tenho um ebook com 30 corinhos de fogo Iguais a esse Se você interessar Pode chamar aí no contato No WhatsApp aí Que eu passo pra você Por um valor simbólico aí Só pra ajudar no canal Então A batida é muito simples É duas vezes com o dedão pra baixo Ó E uma vez mais seca Com a mão Olha como é que fica legal Quando você troca de acorde Entendeu? Tá Tum Tum Tá Tum Tum Tá Tum Tum Pessoal Você quer receber mais dicas Como essa Não deixe de conferir aí No meu link Na descrição O meu curso completo Com 20 horas De videoaula pra você Tá Violão Para iniciantes Iniciantes.net Está aí o link Na descrição Lá você vai aprender Esse corinho Na versão mais Avançada Que eu vou mostrar Vou tocar um pouquinho Pra você aqui Pra você ver Como que você vai tocar Depois que você Realizar esse curso Depois que você Fizer esse curso aí Tá bom? Então Violão Para iniciantes.net Dá uma olhada lá Veja o que o pessoal Está falando É o pessoal Que já fez O meu curso Pessoal Então eu ensinei Pra você Maneira simplificada Aí você treine A batida Em cada acorde Tá Primeiro Separado Depois você Começa a trocar E fazer a batida Em todos os acordes Agora Se você quiser Tocar mais ou menos Assim É mistério É mistério Mistério É de poder Entra nesse mistério Já vai receber Então pessoal Se você quiser Tocar assim Aí você vai lá Violão Para iniciantes Ponto net Ponto net Que aí você vai fazer O meu curso E você vai conseguir Tocar dessa maneira Que eu estou ensinando Já que esse ritmo Ele está lá No meu curso Completo Tá bom pessoal? Então não deixe de acessar E violão E violão Para iniciantes Ponto net Por enquanto Você vai tocando Aí Essa versão Para iniciantes E se você quer Comprar o meu ebook Tá aí o zap Na descrição E também Trinta corinhos De fogo Como esse Com acordes Fáceis Batidas Fáceis Assim Como essa Tá bom? Aquele abraço Daqui a pouco Que a gente volta Com mais vídeo aula Tchau